Antes de qualquer coisa, para garantir que o planejamento esteja adequado, eu tenho que saber com muita clareza o que é e qual meio, qual finalidade educacional, qual modalidade educacional, na verdade, eu vou ofertar àquela determinada aula. Então, na minha apresentação, nesse primeiro momento, eu me dediquei, assim, um certo tempo a investir e destacar quais são essas diferenças, o que é, eventualmente, uma aula remota. Então, esse cenário, ele se apresentou com a pandemia de Covid-19, a gente não estava esperando isso, ainda que as aulas remotas já acontecessem em algumas universidades, em algumas escolas, na perspectiva de formação da iniciativa privada, mas de uma maneira muito forte, ela entrou dentro das universidades, chegou como uma possibilidade de realmente garantir uma alternativa para reduzir os impactos negativos do processo ensino-apenedizagem, enquanto a gente estiver, né? Então, essa... Então, em alguma medida, as aulas remotas, elas são feitas trabalhando uma aproximação, uma certa similaridade com o que estava previsto para o presencial, o que é bem diferente da modalidade AD, por exemplo, que tem várias características, premissas e singularidades para atender àquela modalidade. Então, aqui a gente tem um professor que está ministrando aulas, sejam elas aulas ao vivo ou gravadas, mas são majoritariamente aulas ao vivo, né? Por meio de videoconferência ou de algum recurso similar, a carga horária dessas aulas, ela respeita a carga horária do que estava previsto para o momento presencial, mantendo aquela certa frequência com as modulações que são necessárias, né? Para atender um processo educativo que seja realmente efetivo. Então, ela mantém essa aproximação com o que estava previsto para o essencial, por isso, com muita frequência, vem carregada do elemento emergencial, então, ensino remoto emergencial, que é exatamente a situação que nós estamos vivenciando neste momento. Então, todo esse cenário, ele colocou a gente numa situação de grande desafio, né? De aprender o que seria essencialmente isso, que elementos a gente deveria considerar, e tudo foi de forma bruta. Ainda que a gente já tenha passado um tempo aí de quarentena, esse é um processo que requer investimento, aproximação com tecnologias digitais, né? Com novas formas de olhar, de aprender e de ensinar. Então, toda essa adaptação requer que a gente faça esse investimento, que é o que nós estamos fazendo nesse momento agora, né? Então, adaptar toda essa dinâmica de sala de aula, que é uma adaptação que não é só para os professores, pois é para os alunos também, né? Requer investimento de tempo, investimento de tecnologia, reconhecer quais dicas podem nos ajudar, reconhecer ambientes virtuais de aprendizagem, reconhecer as potencialidades e fragilidades dos ambientes virtuais, do sistema de gestão acadêmica que a gente tem na universidade, uma série de elementos que são prévios até a construção da aula em si. Então, tudo isso está no contexto do planejamento. Eu preciso entender que eu estou dentro desse cenário, compreender todos esses elementos, e eu destaquei aqui como um pontapé inicial, diferenciar, né? Para construir esse planejamento adequado de aulas remotas, diferenciar o ensino remoto do ensino EAD tradicional. Tchau! Tchau! Tchau!